Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno Vitoruzzo e no vlog de hoje eu vou retomar o assunto da semana passada, que foi paletada sweep. Eu vou passar pra vocês dois exercícios e explicar como é que funciona a paletada sweep na aplicação de escalas e vou dar um outro exercício sobre a paletada sweep em arpejos, utilizando os arpejos do campo harmônico maior. Beleza? Começando com escalas galera, eu vou pegar uma escala aqui que está na digitação de 3 notas por corda, mas se você costuma trabalhar com escala de modelos mais fechados, tipo KGE, esse tipo de coisa, você pode aplicar também essa técnica sem problemas. Então galera, quando a gente vai paletar uma escala de 3 notas por corda, se a gente faz a paletada alternada, o que acontece? Você vai paletar baixo, cima, abaixo numa corda e na de baixo você vai paletar cima, baixo, cima. A ideia do sweep nesse tipo de escala é você fazer o seguinte, você paletar baixo, cima, baixo e nessa terceira nota que você paletar pra baixo, você faz o sweep pra corda de baixo e paleta a próxima corda. Então ficaria baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Então você basicamente teria um único padrão de paletada ao longo da escala. Nesse caso aqui galera, vale frisar, assunto da semana passada, vocês não devem acentuar a nota dessa forma. O sweep tem que ser num movimento só, você passar a paleta pelas duas cordas, você deslizar a paleta pelas duas cordas. Então como é que ficaria essa escala? Eu vou pegar aqui o primeiro desenho da escala maior, 3 notas por corda, aqui em sol mesmo. Esse desenho aqui, ó. Eu vou fazer com a paletada sweep, então como é que fica? Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. E na subida fica cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Galera, eu não costumo usar muito esse tipo de técnica pras escalas não. Porque eu não acho muito prático, eu prefiro alternar todas as notas mesmo. Eu acho que funciona melhor pra mim. Mas vale como teste pra vocês, de repente se vocês têm dificuldade muito grande na paletada alternada, de repente vocês misturarem a paletada alternada com o sweep no 3 notas por corda pode ser uma solução pros seus problemas. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os arpejos aqui, né? No campo harmônico maior. Galera, eu tô passando esse exercício pra vocês, mas o enfoque em si é a técnica, né? A vantagem desse exercício, no caso, eu acho que é você aprender os arpejos do campo harmônico maior, né? Então vocês vão saber o arpejo maior, tríade, menor tríade e diminuto tríade, né? E vocês vão aprender no modelo de lá. E vocês vão aprender também a mecânica mais comum, digamos assim, pra arpejos. Arpejo é uma matéria muito extensa, daria pra eu fazer uns 10 vlogs mostrando tipos aí de arpejos, tá? Mas vamos focar então na técnica, e aí vocês destrincham aí por conta própria essa coisa dos arpejos. É o seguinte, galera. Vocês imaginam que a gente vai estar usando aqui no campo harmônico de dó maior os modelos de lá, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse dó maior aqui. E vou seguir no campo harmônico. Ré menor. Mê menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. E o si diminuto. E o dó. Então, galera, como é que vai ficar? Nesse modelo de arpejo, vocês vão ter... Ele vai partir da quinta corda, tá? Vocês vão ter duas notas na quinta corda. Aí vocês vão descer aqui com uma pestana. Pode ser tanto com o dedo 2 quanto com o dedo 3. Façam os testes, o que ficar melhor pra vocês. Eu faço com o dedo 2, mas tem um bocado de gente que faz com o dedo 3. Fazer uma pestaninha aqui, ó. Então, nós temos aqui na quinta corda e na primeira corda, duas notas na quinta e três notas na primeira. Então, na quinta você tem... E na sexta... Eita. E na primeira corda, vocês tem isso aqui. Então, aqui, ó, galera, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Vocês podem tanto palhetar alternado, né, nesse momento, tipo... Baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, cima, 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 cima. Quanto vocês podem fazer hammer-on e pull-off. Por exemplo, palheta, primeira nota. Hammer-on. Baixo, 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 baixo. Palheta pra cima aqui. Pull-off. Cima, 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 cima. Eu costumo fazer dessa forma. Eu acho mais confortável, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar os arpejos do campo hormônico maior. Dó maior. Ré menor. Bim menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Si diminuto. Tó maior de novo. Galera, eu sugiro vocês estudarem esses arpejos muito lento, tá? Sempre observando a mecânica, né? Porque vocês têm que observar que vocês não podem fazer os dois movimentos lá. Quando vocês trocam de corda, vocês têm que fazer um movimento contínuo, né? Estuda lento pra vocês introjetarem mesmo a técnica e depois vocês vão aumentando a velocidade gradativamente, tá? Eu espero que essa dica tenha sido útil. Você pode baixar a tablatura em Guitar Pro dessa lição aí na descrição do vídeo. Tem um link pra vocês fazerem o download. E galera, na semana que vem a gente vai fazer a nossa última aula sobre sweep. Eu vou mostrar um pouquinho de frases, né? Sobre... Utilizando essa técnica, né? Então eu vou usar algumas frases em arpejos que eu gosto de usar. E vou mostrar pra vocês algumas frases também, meio no estilo do Malmsteen de sweep. Tá certo, galera? Então é isso aí. Meu nome é Bruno Vitoruzo. E até a próxima.